Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like nesse vídeo, se inscreverem aqui no canal se vocês não forem inscritos, que é muito importante. Marcar o sininho das notificações que vai ajudar bastante pra vocês receberem todos os vídeos que saem aqui no canal, fechou? E se você gosta do Pablo Vittar, se você gosta dos vídeos aqui do canal, coloca a hashtag Pablo Vittar nos comentários. E se você quer um salve, coloca a hashtag salve que eu vou estar mandando um salve pra vocês. E se você já deu o like nesse vídeo, comenta a hashtag like, então já comenta aí que eu vou estar respondendo vocês nos comentários. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, manda pra todos os seus amigos aí, e comenta temas que vocês querem nos próximos vídeos. Vamos tentar bater a meta de 500 likes desse vídeo, pra ter mais vídeos dessa série aqui, então, todo mundo deixando seu like aí, vamos bater a meta de 500 likes, se é nóis, fechou? Então fica com o vídeo aí, tamo junto, é nóis! O que você vê? Fala galera, beleza? Eu já tenho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. 10 vezes eu ligo pra vocês mais um vídeo de como viver dessa série, vocês estão curtindo bastante aí. Já queria pedir pra você deixar o like se você não deixou ainda, seguir a minha redes sociais que é muito importante, tá tudo aí na tela e na descrição. E hoje, galera, a gente vai ver como é viver dentro de um do Pabllo Vittar, da Pabllo Vittar, aí que é uma pessoa muito conhecida nesse momento, tá tudo aí em alta, a galera tá curtindo as músicas e tal. Então, eu resolvi estar fazendo aqui pra vocês, tá? Se vocês querem outros temas, comenta aí temas que vocês querem nos próximos vídeos, que é muito importante vocês comentarem, vai ajudar bastante aí pra mim trazer coisas que vocês curtem. E lembrando, a meta desse vídeo é 500 likes, então vamos deixar o seu like aí, que é muito importante, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, pede pra seu amigo deixar o like, dar like com o celular da sua mãe, do seu pai, mano, dar like. E não esquece de comentar aí se vocês querem, salve, hashtag salve. Se vocês querem, hum... Se vocês curtem o Pabllo Vittar, coloca a hashtag Pabllo Vittar e é nóis, deixou? E se você já deixou o like, comenta a hashtag like, que é também importante, tá ok? Então, vamos lá, galera, vamos ver como é viver, vamos ver como é viver, né? Então, vamos trocar dele, não, não vamos trocar dele, mas ficou engraçado falar. Mas, beleza, olha só, ficou muito da hora, essas skins gigantes, olha isso. Vocês já viram aí, provavelmente, no início do vídeo, né? Passando os trechos e tal, ficou da hora. E como é que a gente vai subir lá, né? A gente necessita de escadas. Eu não vou chegar voando até lá, porque eu preciso de escadas, né, gente? Vamos pegar essa escada aqui e vamos colocar até lá. Vamos pegar aqui, beleza, olha aqui, é aí eu vou voando, tipo, vou até a escada e vou depois, tá? Pronto, eu vou fazer uma coisa assim. Já tem 64 aqui, tá bastante esse bagulho chato, porque essa escada é do mod, tá? Então, relaxa, então, deixa eu colocar assim. Aí, pelo menos, a gente vai, a gente sobe depois, né? Beleza, vamos subir do... Não, não, não precisa subir depois se a gente já tá aqui, né? Não tem noção disso, mas beleza, vamos aqui. Eita, aí. Agora eu subo. Meu Deus do céu, tá? Não necessitava disso. Mas beleza, vamos subir aqui, vamos abrir aqui as portas. E olha só, galera, tem já aqui direto um notebook e uma cadeirinha. E tem um... O que é isso? Acho que aquele telefone é antigo, né? E aqui tem comida. É, só isso. Beleza, vamos pro outro lado aqui. E aqui tem brinquedos. E tem uma... Ah, tem uma cesta de basquete aqui. Vamos pegar isso aqui. Uma cesta de basquete. Tem uma bola também. Dropou, dropou. Vamos tentar acertar. Vocês acham que eu consigo acertar isso aqui? Se vocês acham, comenta a hashtag acerta, tá? Se vocês não acham, coloca a hashtag não acerta, tá ok? Então, vamos lá. Esquece não de comentar. Então, vai comentar agora. Agora. Todo mundo vai comentando aí no vídeo. Pra ver se vocês acham que eu vou acertar ou não isso aqui, tá ok? Tá. Eu espero que já tenha comentado. Então, vamos lá. Um, dois, três e... Vai. Aê! Acertamos. Eu sou muito bom disso aqui. Eu sou o melhor jogador de basquete do mundo. Bora. Beleza. Agora, na perna da Pabu Vittar. Vamos ver o que tem aqui da Pabu Vittar. Ó. A primeira... O primeiro personagem que a gente entra. Tem comida dentro dos bagulhos, né? Vamos aproveitar. Vamos levar, né? Né? Como você... É, vamos levar isso aqui. Vem. Vem pra mim. Vem pra mim. Pra quem Pabu Vittar é rico. Rica. E... Ela tem muita comida. Então, né? Vamos pegar aqui. E... Olô. Tem o que aqui? Ah, tem uns brinquedos. Já que eu já vi. Beleza. Deixa eu só fechar isso aqui, né? Porque vai que é perigoso. Beleza. Vamos subir aqui. E vamos ver o que tem na cabeça da Pabu Vittar. Vamos lá. E tem uma cama. E brinquedos. E um sofazinho. Uh. Ficar sentado aqui, ó. Mas é estranho. Doutor, um quarto e um olho olhando. Dois olhos olhando pra você, né? É meio estranho isso. Mas é que estranho. Tipo, você tá dormindo. E os olhos olhando pra você. Mas se bem que o olho tá lá pra lá, né? Mas sei lá. O olho do Minecraft é estranho. Então... Não sei. Não sei se ele tá olhando pra cá ou pra lá. Vocês que acham? Vocês acham que ele tá olhando pra dentro ou pra fora? Eu acho que é pra fora. Pra lá, pra fora. Tá. Vamos descer. Será que é mais alguma coisa por aqui? Pera. Aqui tem uns um baú. Tem uns baú aqui. Não. Tem... Tem coisas na outra perna. Tem um... Tem um videogame aqui, ó. Um... É um Nintendo, eu acho. E um bagulho de música. Olha lá. Aqui. Acho que aqui é a Pabu Vittar se diverte cantando. Se diverte cantando. A música dela lá. Se eu não me pegou. Tá. Eu não sei cantar. Beleza. Vamos voltar aqui. E vamos ver o que tem ao redor aqui fora da... Eita, eu buguei. É isso aí. Consegui isso aí. Beleza. Vamos ver o que tem fora aqui. Beleza. E vamos descer essas escadas. Nosso quadro que cai, né? Vamos começar uma dessas aqui pra que aparece bicho, né? E eu tô usando a textura default aqui, galera. Tá na hora até... Sei lá. Eu achei legal essa texturazinha. Essa texturazinha. Tá tipo, ó. Isso aqui muda. E as espadas também mudam. Mas isso aqui não foi de textura, então, né? Mas beleza. Ah, ela tá com... Com a roupa daquele clipe lá da sua cara. Tá ligando aqui. Que ela grava com a Anitta e tal. Sacar a mesma roupa. Ó, louco. Olha isso. Tá idêntico, gente. Tá idêntico. É, tá parecido, gente. Tá parecida. Com a Pabu Vittar, assim. Eu curti essa skin. Curti a skin. Aqui tem um bagulho lá da roupa. E não tem ninguém protegendo, como sempre. Eu acho que ele nunca vai ter que correr risco isso aqui de a gente entrar. Espera. Só o da Dani Russo que tem um monte de monstro ao redor, essas coisas, tá? Mas, no resto, nunca teve perigo, não. O do Whindersson foi de boa. Muita gente não conseguiu ver o do Whindersson porque o YouTube não notificou, tá? Então, se você não viu o do Whindersson, tá aí no canal também de como viver do do Whindersson. Confere lá. Porque o YouTube acabou não notificando pro pessoal. Então, vai lá. Confere lá o vídeo. Deixa o seu like. Que é muito importante também. E se você não deixou o like ainda nesse vídeo, deixa o like aí também. É dois ou três vídeos todos os dias aqui no canal. Então, fiquem sempre ligados aqui que tá saindo dois vídeos todos os dias, tá ok? Hoje, provavelmente, vai sair dois vídeos no canal. Então, fiquem ligados porque... Eu tô esperando fazer uma live, tá? Se não sair a live hoje, amanhã no canal. Ou seja, todo final de semana tem live aqui no canal. Então, fiquem sempre ligados aí. E também, comenta temas, galera. Comenta temas. É sempre importante vocês comentarem temas que vocês querem nos próximos vídeos. Pra me trazer um conteúdo que vocês curtem, tá? E vamos bater a meta de 500 likes. Então, eu quero vocês comentando bastante. Divulgando esse vídeo pra todos os seus amigos. É nóis, galera. Então, muito obrigado a todos vocês que se vêm até aqui. Compartem nas suas redes sociais. Ó, deixa o like aí, ó. Pra vocês ganharem muita melancia, muita peixe, muito biscoito, muita coisa, tá? Então, é nóis. Ó, galera. Espero que vocês te ajudem a esse vídeo. Se gostem, deixa o seu like. É muito importante. Compartem nas suas redes sociais. Segue na minha redes sociais, tá tudo aí na descrição, que é muito importante mesmo. Então, segue lá, que é nóis, fechou? Muito obrigado a todos vocês que se vêm até aqui. Valeu, falou e fui!